Primeiramente, bom dia. Meu nome é Aline. Eu, juntamente com meu esposo, somos líderes sociais aqui da comunidade Terra Prometida. Aqui a gente tem um trabalho constante. A gente luta e sempre correndo atrás de pessoas, às vezes até entidades, que vêm a nos ajudar. Aqui hoje nós temos 82 famílias. Já ocupamos aqui esse espaço há quase três anos. Trabalhamos com vários tipos de projetos sociais. A doação de roupa, a festa de dia das crianças, a festa de final de ano. Tudo aqui a gente faz em pró-comunidade e em pró-população. A gente também, com o apoio da população e da comunidade, fazemos diversos trabalhos de mutirão constante, de higienização e limpeza e organização. Aqui nós temos horário e regras para tudo. Porque uma vida sem regras ela é bagunçada. Aqui a maioria que são famílias dignas, honestas, trabalhadoras e que precisavam das suas moradias. Que numa época dessa de epidemia, é uma moradia essencial. Para uns isso não é nada, mas para nós é muito. A gente às vezes conta com o apoio dos órgãos públicos e às vezes não. É de acordo com que eles também podem nos ajudar. Porque nós também sabemos que não é tudo que eles podem atender as demandas daqui. E hoje a gente contou com a turminha do bem aqui dos jovens, vindo nos ajudar e nos acolher aqui com a dona Ira Sema e com a equipe toda. Eu só tenho a agradecer ao apoio de todos e todos que vêm ajudar a somar e trazer amor, carinho, atenção para essas famílias. Estamos aqui de coração aberto. Obrigada, Deus abençoe.